Ô meus vaqueiros da região, viu? Isso é Alexandre Vaqueiro É o meu cara moral do Pietro em cima Todo o meu safonete, tamo junto Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou um estrelas lá no meio do povo Meu dinheiro é muito e meu carro é novo Olha, não roubei nada, foi Deus que me deu Tchum! Olha a pisada do rocker! Guarde pra cada um, tamo junto! Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comenta que eu sou um estrelas lá no meio do povo Meu dinheiro é muito e meu carro é novo Olha, não roubei nada, foi Deus que me deu Sou um vaqueiro que ganha dinheiro e cai na balada Que vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Sou um vaqueiro Que ganha dinheiro e cai na balada Que vira um mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tá me chamando Que vaqueiro rindo Que rei de rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doido por balada Acho assim mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Eu não levo nada Só deixo o cavalo e uma namorada Mas chora por mim quando ela quiser Olha os vaqueiros, papai! Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o quê? Comenta que eu sou uma estrela no meio do povo Meu dinheiro é muito e meu carro é novo Olha não roubei nada Foi Deus que me deu Sou um vaqueiro Que ganha dinheiro e cai na balada Que vira um mundo de mente virada Que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo Que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Estão me chamando de vaqueiro rico De mente rasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doido por balada Cachasse mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Eu não levo nada Só deixo o cavalo e uma namorada Mas chora por mim quando ela quiser Isso é ao vivo Papai Guate pancada é nóis Isso aqui é ao vivo Ô mais um do vaqueiro Alexandre vaqueiro Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo um dia nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe Eu vou pedir pra seu pai Pra gente casar Menina linda por favor Casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu Menina linda por favor Casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu Guate pancadão Rico pancadão Magnata vaqueira É nóis vaqueira Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo um dia nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir pra sua mãe Eu vou pedir pra seu pai Pra gente casar Menina linda por favor Casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu Menina linda por favor Casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuido eu Menina linda por favor Casar mais eu Só mais um Vamos mais um E o vaqueiro vai lixando menina Alô Rico pancadão Menina pancadão Parceiro Rogério E já são outras horas Tô pela cidade Saí com os amigos Saí com os amigos pra me distrair E você me ligou de estar com saudade Panta falsidade Panta falsidade Vê sabendo da mentira E hoje sem você juro que é tão difícil Mais brincar de amor Mais brincar de amor não dá Nesse jogo eu tô fora Só quer me de fachada quando é sexta-feira Só fachada Só fachada e bebedeira Eita, amor, covarde Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Agora, amor Eu te levando a estar Os prédios do campeão Amor Amor, faz ficar Quem nunca sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Agora, amor Eu te levando a estar Os prédios do campeão Amor Amor, faz ficar Quem nunca sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual Igual ao meu Ô, meus vaqueiros Uuuuh Ei, meu menino Esse é o Vaqueiro É do Cicipeiro de Cina Alô Isabel Vaqueira Alô Júlio Freire Um abraço pra família Freire aí E já são altas horas Tô pelo cidade Saí com os amigos Pra me distrair E você me ligou De estar com saudade Quanta falsidade Essa prenda mentira E hoje sem você Juro que é tão difícil Mas brincar de amor Não tá nesse jogo Eu tô fora Só quer pinto e fachada Quando é sexta-feira Só farre e bebedeira Eita, amor Covarde E volta as produções Música Vem, tchau, 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 tchau Agora acabou Vem, tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Vem, tchau, 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 tchau E joga água no terreiro, capoeiro levantou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E joga a mão pra baixo, a outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha E joga a mão pra baixo, a outra na cabecinha Balança, balança o som da pão Eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro Pra nós dançar, eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro Puxa meu vaqueiro Meu parceiro magnata do piseiro, todo junto Vamos viva, meu patrão E joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou E joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E joga a mão pra baixo, a outra na calvecinha Balança, balança, balança a cinturinha E joga a mão pra baixo, a outra na cabecinha Balança, balança o som da pesadinha Eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro Pra nós dançar, eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro Balança, eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro Balança, eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro Balança, eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro Balança, eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro Meu parceiro, o Henrique Pancadão, tamo junto, ô! Tchau! O nome dele é Nenê Pancadão, tamo junto, meu vaqueiro! Ô, mais uma do vaqueiro, menino! Tchau, Alexandre, vaqueiro botando pegado. Do empresário moral, Aldir, secretário de agricultura de Boi! Alô, família Pancadão, é nóis, viu? Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando a cabeça. Ei, admita aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem volta aqui pro seu nego. A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira, sabe que tu quer volta pra minha cama, então pra que se enganar? Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito. Vem volta aqui pro seu nego. Vem volta aqui pro seu nego. A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira, sabe que tu quer volta pra minha cama, então pra que se enganar? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que se engana? Show papá! Alô família pancadão E que pancadão é nós vaqueiro? Magnata do Fizeiro Alô Damião Sofone do Cid Peiro de Cima Alô Guga Putequeiro nós Alô Israel Show papá! Ô mais um do vaqueiro Meu parceiro Viva Tradução de Anóis Mas tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um papo Tá ligado que o velho aqui bota pressão, quero ver tu pelada no meu colchão, meu raqueiro É difícil meu raqueiro Foi um swing do raqueiro Que parceiro rico pancadão Eu jogo rabo sequência de forma com a sequência de uma porra Nenê do placadão, tão junto Eu jogo rabo sequência de forma com a sequência de uma porra Eu jogo rabo sequência de uma porra Esse é o Vivo Que parceiro Viva Tradução de Anóis Cara que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um papo Tá ligado que o velho aqui bota pressão, quero ver tu pelada sentada meu colchão Fala assim! Difícil, papai! Hipocada! Hipocada! Bem pesado, moral. Secretário de Agricultura de Regis. É nóis, vaqueiro! Magnata do Cruzeiro. Ó mais um do Vaqueiro. Xiii! Brota no bailão, por desespero, talvez, viu? É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra selho ok, a unha tá ok. E brota no bailão, por desespero do teu ex. E brota no bailão, por desespero do teu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sombra selho ok, marquinha ok, a unha tá ok. E brota no bailão, por desespero do teu ex. E brota no baile pro desespero do teu ex Se ele te tombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Falou, magnaza do Fizeiro É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelha ok, marquinha ok, a unha tá ok E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex E brota no baile pro desespero do teu ex Se ele te tombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter 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 Alô, bota no baile pro desespero do teu ex Alô, bota no baile pro desespero do teu ex Puxa meus vaqueiros, menino Alô, família Júlia, é nóis Meu parceiro é tio, estou aí, em galã de Zé Júlio A turma do sítio, o Pinheiro de Sino, meus vaqueiros Alô, Damião Safoneiro O Pinicado, o Pinicado, o Pinicado é gostosinho O Pinicado, o Pinicado, o Pinicado Tá todo mundo fazendo o Pinicado, velhinho O Pinicado, o Pinicado, o Pinicado O Pinicado, o Pinicado é gostosinho O Pinicado, o Pinicado, o Pinicado Tá todo mundo fazendo o Pinicado, velhinho Olha o Pinicado, velhinho Olha o Pinicado, velhinho Olha o Pinicado, velhinho Tá todo mundo fazendo o Pinicado, velhinho Olha o pinicado velhinho, olha o pinicado velhinho, olha o pinicado velhinho, tá todo mundo fazendo pinicado Puxa meus vaqueiros, menino, esse é Alexandre Vaqueiro botando pegado Alô Ladijana, alô Tutu Moraes, é o Lobo, Isabel Vaqueira, puxa meus vaqueiros Esse é o Vaqueiro rebotando pegado Olha o pinicado velhinho, olha o pinicado velhinho, olha o pinicado velhinho, tá todo mundo fazendo pinicado O Vaqueiro voltou, o Vaqueiro voltou, o Vaqueiro voltou, está no meio do salão O Vaqueiro voltou, o Vaqueiro voltou, o Vaqueiro voltou e ninguém segura mais não Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Tá todo mundo fazendo pinicado, velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Tá todo mundo fazendo pinicado, velho Puxa, meus vacaros, menino Alô, neném pancado, é nóis Meu parceiro Aldinho, secretário da Agricultura de Buíque Show, meu empresário moral, viu Esse é o Alexandre Vaqueiro botando pegado Alô, meu sítio Pedro de C Segura o Vaqueiro Esse é o Vaqueiro Alexandre Boato e pancada A vaquejada começou, os paredes tão tocando As meninas tudo me olhando, querem me conquistar O celular não sai da mão E o copo, a boca E o vaqueiro, o capa louco Vai escolher quem vai pegar Tu regra de não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e toda Adivinha quem ganhou O novinho me escuta Sai logo desse pressão Monta aqui no meu cavalo Vamo ali fazer E monta logo o raio Monta logo o raio Vai ficando rebolando no galope do papai E monta logo o raio Monta logo o raio Vai ficando rebolando no galope E monta logo o raio Monta logo o raio Vai ficando rebolando no galope do papai Monta logo o raio Monta logo o raio Vai ficando rebolando no galope do papai Segura o Vaqueiro Uh, partindo, partindo É o vivo Boate, pancadão A vaquejada começou, os paredos tocando As meninas tudo me olhando Querem me conquistar O celular não sai da mão E o copo na boca E o vaqueiro capa louco Vai escolher quem vai pegar Um turé grande, não importa A gente chama macanhota O churraba a mão em pan Adivinha quem ganhou O novinho me escuta Sai logo desse pensado Monta ali no meu cavalo Vamo ali fazer E monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando rebolando no galope do papai E monta logo, vai Vai quicando rebolando no galope do papai Eita, peça! O empresário moral Aldir Regis Secretário de Agricultura de Boiquê É nós, estamos juntos Oh papai! Rico e pancadão Oh mais um do vaqueiro Uh! Isso é a lixão de vaqueiro Papai! Alô, boato, pancadão Uh! Forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar E o paredo Tão faltando, mas faltando pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gostando do piseiro Ero, 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 o povo gostando do piseiro O ato e pancadão Forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar E o paredo tocando, mas faltando pra adorar Forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar E o paredo tocando, mas faltando pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gostando do piseiro Ero, 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 o povo gostando do piseiro O ato e pancadão Respeita o desmanteiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gostando do piseiro Ero, 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 o povo gostando do piseiro Rapaz, bota pegado, meu vaqueiro Isso é Alijão, vaqueiro, botão de pegado Alô, meu sítio, Pinheiro de cima Alô, Guga Botequeiro Ei, Isabel vaqueira Alô, Alijão, alô, Jean Alô, Jorge Freire, meu patrão Alô, mais um do vaqueiro Alô, Alexandre vaqueiro, menino E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver outras vidas, além dessas vidas Eu quero em todas essas vidas que esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas Tem sempre que precisar e vou estar aqui Seja um dia ruim, uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais Vem me amar Vem me amar Vem me amar E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver outras vidas, além dessas vidas Eu quero em todas essas vidas que esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E se precisar e vou estar aqui Seja um dia ruim, uma noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais gritar Vem me amar 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 E atenção novinha no que eu vou falar E quica, 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 vai com o bombom no chão E quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai com o bombom no chão E quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai com o bombom no chão E quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai com o bombom no chão E quica, 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 com a mão no... O paredão! Chama! 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 Alô, Magnata Piseira! Magnata, velho, vaqueira, bocada, viu? Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as vovinhas pra que cara o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convida as novinhas pra que cara o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar E quica, 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 vai com o bombom no chão E quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai com o bombom no chão E quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai com o bombom no chão E quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai com o bombom no... No paredão! Chama! Chama-se, Rick Pancadão, Rick Pancadão. Alô, boate Pancadão, é nóis. Olha o vaqueiro Red Bullique. Isso aqui é o vivo. Ô, mais um do vaqueiro. É pros apaixonados, viu? Amor, me faça esse favor. Por favor, por favor. Investa em mim, aposta tudo em mim. Eu te prometo te fazer feliz. Eu te prometo te fazer feliz. Investa em mim, aposta tudo em mim. E eu te prometo te fazer feliz E eu te prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Não me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim E eu te prometo te fazer feliz E eu te prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim E eu te prometo te fazer feliz E eu te prometo te fazer feliz De tanto apanhar meu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas amolece o meu peito, meu bem Me dá chance para mim Investe em mim, aposta tudo em mim E eu te prometo te fazer feliz E eu te prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim E eu te prometo te fazer feliz E eu te prometo te fazer feliz Tchau, papai Alô, meu buique O empresário morável Aldir Regis O secretário de agricultura de buique É nós, meu parceiro Nenê Pancadão Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lanço, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combina não era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Outra pra mim é encontro Então bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Segura o bater Guate com a cadão gravando ao vivo Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lanço, uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combina não era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Outra pra mim é encontro Então bebe e vem me procurar 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 Show, papaz Rival do Produções É o cara de Boica O nome dele é Henrique Bancadão Com mais um do Vaque O Espinhaço do Vé quebrou 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 Quebrou o espinhaço do véi Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vê acontecer o espinhaço do véi Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia vê acontecer o espinhaço do véi Começou a endurecer o espinhaço do véi Quebrou 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 o espinhaço do véi O véi tá bom, o véi tá bom O véi tá bom, o véi tá bom O véi tá bom, o véi tá bom Segura o meu vaqueiro, papi! Esse é dos vaqueiros da região Tchau! Ao vivo! Ô, mais um do vaqueiro! Boate o pancadão junto com a gente E que mulher maravilhosa Ela é linda demais Engite uma princesa Sua beleza e satisfaz És rainha do vaqueiro Que nova você não tem Eu vou me apresentar pra ela Eu vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela está também Vou em um dono que Deus me deu Canta pra você, Deus vem Ela montou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também És rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também És rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Juntos, vaqueiros! Uh! Isso é lichão do vaqueiro Ei, tabuato pancador! Uh! Vem! E volta o pronto som Máquina do vaqueiro E que mulher maravilhosa Ela é linda demais E de uma princesa Sua beleza insatisfa É rainha do vaqueiro Igual a você, não tem? Eu vou me apresentar pra ela Eu vou chamá-la de meu bem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ela montou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Ela montou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eita, meu vaqueiro! Uh! Vem! Eu tô em Boique Isso aqui é a vizinho que você é que é ao vivo Guadalupe Fancadão junto com nós Vem prezar o moral Aldir Regis Secretário de Agricultura de Boica Isso aqui é o Vivo Vique Fancadão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela Olha ela Esbojando sedução Cansou sua revolta Pra curtir o paredão Olha ela, olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela Olha ela Esbojando sedução Cansou sua revolta Pra curtir o paredão Ela bate um bubom no paredão E ela bate um bubom no paredão Ela bate um bubom no paredão Subindo e descendo Vai descendo até o chão Ela bate um bubom no paredão E ela bate um bubom no paredão Ela bate um bubom no paredão Descendo e subindo Vai descendo até o chão Olha o vadeiro Chama, chama, chama Olha ela, olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela Olha ela Esbojando sedução Cansou sua revolta Pra curtir o paredão Olha ela Olha ela Filha de papaizinho Veio dançar na favela Olha ela Esbojando sedução Cansou sua revolta Pra curtir o paredão Ela bate um bubom no paredão E ela bate um bubom no paredão Ela bate um bubom no paredão Descendo e subindo Vai descendo até o chão Ela bate um bubom no paredão E ela bate um bubom no paredão Ela bate um bubom no paredão Subindo e desce Boa de pancadão Alô, boa de pancadão Meu parceiro neném tão junto Puxa meu vaqueiro Isso aqui é ao vivo Alexandre vaqueiro Botando pegado Tinho vaqueiro Isso é pros matutas inteligentes Os matutas inteligentes é assim Isso é o Alexandre vaqueiro Interior, fazenda Uma praia, uma cobertura Tenho cara de besta Mas ninguém me segura Eu venho lá do sertão Pra fazer diferente Gladiador, matuto Matuto inteligente Da fazenda Na praia, uma cobertura Tenho cara de besta Mas ninguém me segura Eu venho lá do sertão Pra fazer diferente Gladiador, matuto Matuto inteligente Da fazenda de cavalo Da cidade de Jaguá Eu vim para a buí Eu vim para cantar Matuto inteligente Matuto inteligente Cheiroso e gostoso Na cama eu boto o pino Matuto inteligente Matuto inteligente Cheiroso e gostoso Na cama eu boto o pino Matuto inteligente Matuto inteligente Cheiroso e gostoso Na cama eu boto o pino Matuto inteligente Matuto inteligente Cheiroso e gostoso Na cama eu boto o pino Olha o swing do vaqueiro, meu parceiro, o magnato vaqueiro tão junto, eita, rico, bancadão é nóis, equipadora, pata-léguas. Música 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 Foi o meu pai que me quis assim, desmatelado, raparigueirinho, a minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor, foi o meu pai que me quis assim, desmatelado, raparigueirinho, a minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor, Música 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 Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é essa da noite e dia, no meio da putaria, o doutorzinho estouro Toda arrumada, com as top do meu lado, sou playboy, sou arrumado Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaz Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaz O nome dela é Boate Pancadão Meu parceiro Nené Tamo junto Papá Meu parceiro Rivaldo Tamo junto Ó mais um do Vaqueiro A todos os botequeiros do Paranabuco Alô, Gogo do Sique Pinheiro de cima Boate Pancadão com nós Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois separa Ela já desconfiada Eu estava lhe enganando Eu virava as minhas coisas As minhas roupas estão cheirando Pegou o computador E entrou na internet E entrou na internet Masculhou meu notebook Um WhatsApp e um Facebook E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois separa Show papai Uhul Isso é do chão vaqueiro Bota o pegado Alô família Júlio Alô Didi Meu parceiro fogo Ela já desconfiada Eu estava lhe enganando Eu virava as minhas coisas As minhas roupas estão cheirando Pegou o computador E entrou na internet Masculhou meu notebook Um WhatsApp e meu amor E descobriu as piriguetes Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois separa Hoje eu vou pro boteco Eu vou, eu vou Hoje eu vou encher a cara O pau quebrou lá em casa Desta vez nós dois separa O pau quebrou lá em casa Hoje eu vou, eu vou Hoje eu vou, eu vou Hoje eu vou, eu vou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto